Eu ressuscitarei No dia final Quero saudar você que reza comigo neste momento Hoje nós vamos refletir sobre a existência do purgatório Deus existe E se Deus existe, ele tem que ser justo E sendo justo, ele tem que dar a cada um o que lhe é devido Pois bem, sabemos pela fé Que Deus dará o céu como prêmio Aqueles que nada diverem de impuro aos seus olhos E condenará as penas do inferno Aqueles que morrerem obstinados no pecado mortal E que dizer daqueles que partem deste mundo na graça de Deus Mas ainda com pecados leves não perdoados Ou com dívidas pelos pecados passados Como no céu não podem entrar devedores Há que se admitir um terceiro lugar Onde os fiéis defuntos possam satisfazer as dívidas contraídas para com a justiça divina Facilmente compreendemos por comparação Em caso de não pagamento Os tribunais, eles podem condenar a prisão Assim também Deus Se o pecador não sanar as suas dívidas neste mundo Terá de o fazer no purgatório Um condenado, embora se tenha arrependido do seu crime Ele será justamente colocado na cadeia por algum tempo Exige-o a emenda do próprio réu O bem da sociedade E o prestígio da autoridade Coisa parecida se dá com o pecador Se ele se arrepende Deus perdoa-lhe a culpa e a pena eterna Todavia, segundo a ordem da sua justiça Não lhe perdoa a pena temporal Que terá que sofrer neste mundo Ou então no purgatório Quantos, sobretudo no caso de morte repentina Que não tiveram tempo de espiar em vida os seus pecados Quantos que nem sequer se arrependeram convenientemente dos pecados veniais Como condenar ao inferno estas almas Se estão na graça de Deus Como admiti-las no céu Se ainda se encontram carregadas de dívidas A existência do purgatório É uma verdade Ou dogma de fé Com base na sagrada escritura A Santa Igreja Pela voz do concílio de Trento Definiu contra os protestantes Diz assim Se alguém disser Que a culpa se perdoa de tal maneira Que nenhuma pena temporal Fique por sofrer nesta vida Ou na outra no purgatório Antes de estar patente A entrada do céu Seja anátema Por sua vez O concílio de Florença declarou Definimos Que aqueles que morrem em graça de Deus Antes de terem satisfeito Pelos seus pecados Com dignos frutos de penitência As suas almas São purificadas Com as penas do purgatório Depois da morte E para se livrarem destas penas São-lhes proveitosos Os sufragios Dos fiéis Que ainda vivem Também Os atributos de Deus Eles provam essa verdade A sua santidade Que não suporta Nada de impuro no céu A sua justiça Que exige uma expiação E satisfação completa A sua bondade Que assim torna Essas almas Mais belas Amanhã Nós iremos refletir Sobre o purgatório Nas sagradas escrituras Rezemos agora Pelas almas do purgatório Oração pelas almas Do purgatório Senhor Jesus Dignai-vos Pelo sangue precioso Que derramastes No jardim das oliveiras Socorrer e livrar As almas do purgatório Principalmente A mais desamparada Levai-a hoje Para o céu Afim de que Unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Elas Vos bendiga Para sempre Amém Senhor Jesus Pelo sangue precioso Que derramastes Durante a vossa Flagelação Dignai-vos Socorrer e livrar As almas Do purgatório Principalmente Aquela Que em vida Me fez mais benefícios Levai-a hoje Para o céu Afim de que Unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga Para sempre Amém Senhor Jesus Pelo sangue precioso Que derramastes Durante a vossa Coroação De espinhos Dignai-vos Socorrer e livrar As almas Do purgatório Principalmente Aquelas Que mais A Santíssima Virgem Amou Levai-a hoje Para o céu Afim de que Unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga Para sempre Amém Senhor Jesus Pelo sangue Precioso Que derramastes Carregando Vossa cruz Dignai-vos Socorrer e Livrar as Almas Do purgatório Principalmente Aquela Que sofre Pelos maus Exemplos Que lhe dei Levai-a hoje Para o céu Afim de que Unida aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga Para sempre Amém Senhor Jesus Pelos merecimentos O sangue Precioso Contido no cálice Que apresentastes Aos vossos Apóstolos Depois da ceia Dignai-vos Socorrer e Livrar as Almas Do purgatório Principalmente A que foi Mais fervorosa Com o Santíssimo Sacramento Do altar Levai-a hoje Para o céu Afim de que Unida Aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Vos bendiga Para sempre Amém Senhor Jesus Pelos méritos Do sangue Precioso Que emanou De vossas Chagas Dignai-vos Socorrer e Livrar as Almas Do purgatório Principalmente Aquela A quem Me Confiastes Na terra Levai-a Hoje Para o céu Afim De que Unida Aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela Vos bendiga Para sempre Amém Senhor Jesus Pelos méritos Do sangue Precioso Que saiu Do vosso Sagrado Coração Dignai-vos Socorrer e Livrar as Almas Do purgatório Principalmente A que mais Propagou O culto Do vosso Sacratíssimo Coração Levai-a Hoje Para o céu Afim De que Unida Aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela Vos bendiga Para sempre Amém Senhor Jesus Pelos Merecimentos De vossa Adorável Resignação Sobre a Cruz Dignai-vos Socorrer E livrar As almas Do purgatório Principalmente A que mais Padece Por minha Causa Levai-a Hoje Para o céu Afim Que unida Aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela Vos bendiga Para sempre Amém Senhor Jesus Pelos Méritos Das lágrimas Que a Santíssima Virgem Maria Derramou Aos pés De vossa Cruz Dignai-vos Socorrer E livrar As almas Do purgatório Principalmente A que vos É mais Cara Levai-a Hoje Para o céu Afim De que Unida Aos anjos E a vossa Mãe Santíssima Ela Vos bendiga Para sempre Amém Pelas Alegrias Das almas Que desfrutam Do céu E pelo Consolo Das almas Do purgatório Rezemos Pai Nosso Que estais Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão Nosso De cada dia Nos dai Hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair em Tentação Mas Livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as Mulheres Bendita é o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Oremos Ó Deus Que concedeis O perdão Dos pecados E quereis A salvação Dos homens Imploramos Vossa Clemência Para que Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria E de todos Os santos Façais Que cheguem A participar Da eterna Bem-aventurança Todos os nossos Irmãos Parentes E amigos Que passaram Desta vida Para outra Por Cristo Nosso Senhor Amém Que as almas Do purgatório Descanse em paz Assim seja Que possamos Amanhã Estarmos juntos Novamente Para continuarmos Nossas reflexões E nossa Oração Pelas almas Do purgatório O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Que por intercessão De Maria Santíssima A Mãe de Deus De São José Seu Esposo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei No dia No dia Final Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei